O que é o caso do amor? Entrou, provou, gostou, se apaixonou e gamou E nós dá valor, é só um valor de carpina, é tudo nosso O juiz me condenou, três anos no fechadão Passei por rebelião, a cadeia é um pipoco Não tente nada, irmão, se tentar cenário louco Passei por dificuldade, mas um dia eu conquistei Se você brinca demais, pode chegar a sua vez E aí, mano louco E aí, mano louco Meu amor E aí, mano, para de nada E aí, esse som é, mano? A gente era lá de mar, a gente era lá de mar Salve, meu fiel Você tá ligado, daquele tempo, tá no passado Quem eu sou eu, é andar tão alto Nem tinha as notas, nem tinha os carros Nada nem olhava, só tinha um barato Por isso a minha correria eu mesmo faço Não sou daquele de desistir tão fácil Na mão de Deus nosso destino não tá passado E todo mundo mais trouxe, seja compensado E aquele tempo foi difícil, pode crer Que sofrimento ensina como viver Como uma festa Faz atenção, que ela tá me concedendo Salve meu fiel sentado e grato Daquele tempo, tá no passado Quem eu sou eu, é andar tão alto Nem tinha os carros, só tinha um barato Meu fiel sentado e grato Daquele tempo, tá no passado Quem eu sou eu, é andar tão alto Nem olhava, só tinha um barato É sucesso, é mano DJ Salve meu fiel, cê tá lembrado Naquele tempo... Tá filmando, né professor? Aí professor, tá filmando E eu mesmo faço, não sou daquele de desistir tão fácil Na mão de Deus nosso destino tá traçado Que todo o nosso esposo seja...